Beleza pessoal, começando mais um Parabólica News, informativo noturno, hoje entrou mais canais em testes no Staron D2 da banda K.O. TP-12120 e também a 12-160, já fizemos vídeo lá no canal Parabólica 1 mais, já colocamos na comunidade, ok, só que são canais codificados, canais de filiados da Globo, SAT HD Regional, aqui no Media Box B5 fiz o teste, está abrindo apenas o BAN de SAT, né? E um SBT que é o TBRO, que as afiliadas que entraram não está abrindo. Aqui na busca que foi feita, até a Globo HD do Rio de Janeiro ela fica gravada, mas fica como sem direitos, né? Ok, vou fazer a busca manual só para vocês verem, essa daí é uma frequência, 12-120, 29-900, fazer a busca mas não entra os canais, né? Aqui do lado esquerdo vocês vão ver que vão entrar os canais aí, o nome dos canais, né? Que eles não abrem lá, Globo, vários Globos, ó, ok? Mas aqui só fica a Globo HD Rio, né? Essa RPC que está cadastrada já e não entra as outras afiliadas, porque são emissoras do SAT HD Regional. Só a BAN de SAT, essa daqui, eu só não vou abrir a imagem para não dar direitos, né? Essa daqui está funcionando, e é o SBT. Afiliadas Globo não estão abrindo. Isso no Media Box B5, depois vou fazer outro vídeo em outros receptores fazendo testes também. São apenas testes, não adianta ficar preocupados aí sobre o fim da banda C, que a banda C ainda vai durar muito tempo ainda, né? Apenas testes aí de mais canais que entraram hoje, nesses testes aí, afiliadas da Globo, no SAT HD Regional. Se você tem, às vezes, aparelho cadastrado nessas emissoras, possivelmente deve estar abrindo. E muitos outros aparelhos aí o pessoal está conseguindo abrir também. Então é isso aí, mais um informativo para vocês. TP 12120, 29-900 da vertical e 12160, 29-900 da vertical. São as TPs de testes que foram adicionados mais canais aí, nesse espelhamento da banda C para a banda KU. Abraços!